Como é que é, malatinha? Daqui que eu falo com vocês é o Diogo 99p o Epic Nulls que está a vir Olá pessoal, deixe-me falar E o Gachinino Hoje estou aqui no Crazy World e vim mostrar aqui os animais Não me deu para ver agora Olha ali, olha ali Pessoal Não é isso que nós viemos à procura Nós estamos mesmo à procura de dinossauros O Epic Nulls está ali a vir Mas eu não Olha ali, ali, ali Ali, Sérgio Ah não Olha eu me vi Sérgio Olha ali um buraco Está ali um buraco Está ali um buraco Está ali um buraco É o Epic Nulls Não, eu estou a gozar Não é eu Não é eu Estou a gozar Mais um buraco Isto é o quê? Ah, aqui Ah, não, não O quê? Aqui Uau, mano Mano, eu vi São os lemes, puto Mas eu não vi este leme Como é que era lá do filme? Era o Rei quem? O Rei Juliano, puto Bora, Rei Juliano É um leme, puto Olha a casa deles, mano Olha ali outro Mais Ali Olha o mais Estás-me a filmar? É Estás-me também O sal também precisa Ó aqui Ó aqui os lemes Ó, curiosidades Já é sobre os lemes A leme de calda anulada Eles vivem em Madajasca Yeah, puto Até no filme Vivem em Madajasca Oi Ou já Ó já As raras Eu chamava Bom dia Eu quando era pequeno Chamava a Yara Estas aves Não alimentar Pode morder Cucurru Eu sou-me palma Olha lá Pode morder Ó Se eu não me engano Por ali eram as tarugas Eu acho que as tarugas Eram por ali Também tem um caminho por ali Ó aqui o tipo de animais Pessoal, nós estamos Aqui ó Tipo Ó pessoal Eu acho que aqui Oh Olha Os ratos Os ratos O que é que é isto? É a conta da praderia É a conta da praderia Onde? Ali Ali Ah, está ali Está ali um buraco Está ali a toca deles Bora ver os crocodilos Acho que é Acho que é por ali Os dinossauros Isso Tentem deste Qual? Aqui são as tartarugas Os crocodilos é para aqui? Os crocodilos é para aqui? Eu sei Espera aí Mostra aqui mano Aqui guaxininhos Não, mas é aquela coisa ali Ah, não sei Deve ser uma luz Não é? Ai, calma Estou aqui a crocodilos falsos Quer dizer São mais répteis Mostra Estão aqui répteis falsos Não é falso Pode parecer que é Mas não é falso Oh, espera Oh Ai ai, é verdadeiro Puto É mesmo Ok, o que é que tem aqui? Espera O que é que tem ali? Ah, acho que também é répteis Acho que esta coisa ali Acho que isso ali é tipo répteis Já Já Aqui também deve ser Aqui está a doleza acesa Acho que aqui Ali é tartarugá É comer E a puta, olha Ai, sozinho Já comeu toda a dia Ok, bora para os crocodilos Espera, calma Aqui, ó Estão ali Estão ali Estão ali Estão ali Estão ali Estão ali A alí que nem é crocodais Mano Olha-me que crocodilos é Jam, mam Mas como é que é? Ih, mano, eu tenho isto tudo só para ele, mano Sobretudo Do outro ano Tornou aqui três Ou eles devem ter vendido os crocodilos para outro azul ou então os crocodilos morreram. Mas podem ter... Olha do outro lado! 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 Só dá para ver para o outro lado! Olha! Está a mexer! Está a mexer! Está lindo! Está ali escondido! Olha o safado mano! Por isso é que a gente não viu Zé! Eu acho que é uma cobra! Uma cobra! Acho que aqui não tem nada! Não! Ali é a mesma coisa mano! O que é que é aqui mano? O que é que é? Só sei que está ali! Olha crocodilos bebés! O que é que é aqui? Ou pararam? Olha o que é? Olha a Alita! Espera! Bora para ali! Bora para ali! Ó Zé! Zé! Não queres não queres não queres! O gajo está a mexer! O gajo está a mexer! Caraças! O gajo está a mexer! Eu vi! Eu vi! O gajo é maluco! Calma! Calma! Vamos para aqui! Vamos! O gajo é maluco! Está-se a mexer? Está-se a mexer? Ok, vamos embora Mano, lembras-te daquele buraco do ano passado Daquele buraco Daquele buraco do ano passado Que a gente viu Isso é caçador de dilema Ah, o que é que tem? Ah, dá para ver Ah não, este é o poço, continua-se o poço Um poço sem fundo Hora de vir à sala E há mais Quanto? Seis Não é? Oh pessoal Isto é das marmotas Isto é das marmotas É marmotas Caraca, mano Este tunel é buraco Ah, mas o que é que isso parece? Fogo, mano Qual é os putos? Ah, mas não dá para mostrar na câmera Como, olha aqui, olha aqui Olha-me este Este aqui Está aqui Está aqui um puto Está aqui um puto Está aqui um a comer E estão ali também, Zé Está ali um puto Está ali um puto Ela e a coisa dos dinossauros Só três Só três Ah, é ali puto É ali mano Ela e a coisa dos dinossauros Está ali um a comer Então, vamos Ok, lixo Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Mas o que é que está aqui? Ok, vamos entrar Ui Que barulho, mano Que barulho, mano Olha, cobras, cobras Cobras Meu Deus Ok Ok Ok, aqui, tartarugas Tartarugas Ah, está ali puto Está ali um puto Ela está a vir Ah, ela está a vir Ah, não sei Ah, ali mais uma tartaruga Puto, aqui mais cobras O que é que é isso? Aqui é mais cobras Mas não há Mas calma, calma Deixa-me ver o que é que é aqui E que anda a cobra? Caraças, mano Que anda a cobra, puto Deve estar a dormir, puto Só com este domingo Agora, aqui Mano, animal morre grande Morre tipo Na Indonésia, mais ou menos Não há Caraças Ah Aqui não dá para receber Mas dias regaram Ah, ali, claro Ah puto Ah, aqui tijalas d'água Aqui são cobras Ah, mas não está aí Está ali, está ali Está ali um Está ali um Mano Mano do céu, puto Foi o que tu disseste no ano passado Que isso dava medo, puto Que caraça Mano do céu Caraca, jé Ih, tem até código Oh, falsa coraute Falsa Onde é que está aqui? Está aqui, aranha Onde é? Mano, taranto na rosa chinela Está ali, puto Ali, ali, aranha Ih, mano Aranha, ou seja Mano Olha, aranha Puto, que medo Insiste aqui Olha, Zé, Zé, Zé Que é isso, mano? Ih, meu Deus Puto O esqueleto O esqueleto O esqueleto da cobra por ossos Peixe, vem Oh, deixa-me Tu não estavas a gravar? Porra, mano O sistema agora com este De cabeça e de cabeça Ih, é meu ovinho Olha ali o ovinho Oh Uaaaaa Uaaaaa Puto, a cabeça está no gelo O que tu fazes aqui com o gelo? Mano, imagina uma cabeça destas Entrar no teu quarto Não é? Tu morres Puto, que nem existe, mano Oh Pum É, eu faço isso para não tocar Pum Desce Olha, mano O gajo está a ver, pô Está a ver nada de tipo Está a ver nada de tipo É, aqui é tudo falso, Zé Aqui é tudo falso, Zé Aqui é tudo falso Mãe Mãe, eu não acredito que fizeram isto O que é? O que é? Usar uma pastilha na língua dos dinossos Puto, que... Que otários, mãe Meteram uma pastilha na língua dos dinossos Olha, uma cobra, puto Olha-me esta cobra Olha-me isso, puto Puto, olha-me para o tamanho Olha-me para o tamanho, Zé Para o tamanho, puto É tipo 3 vezes maior do que a outra que a gente viu ali Que já era bem grande, puto Olha mais cobras ali Dá para ver isto Estou surpreendido Puto, olhem os olhos da cobra, Zé Os olhos... Não dá para ver na câmara É... Mas... Na vida real dá para ver É a puto Tá, eu acho que... Foi isto... Vídeo, não é? Foi isto Mano, que... Puto, que top, Zé Mano, este vídeo aqui do Crazy World Que eu vim ao Crazy World Tipo a parte 1 Deve ter tipo... Deve ter tido uns 5 minutos, puto Este vídeo do Crazy World 2 Tipo, deve ter meia hora de vídeo ou mais Tipo... Não, deve ter muito mais, puto Deve ter 40 minutos, puto Mano, olham isto Que é isso O que? Caraças Ok, mas é... Queres voltar... Queres voltar... Queres voltar para a piscina? Espera aí, a gente já vai mano Eu só quero ver alguma coisa A gente já vai Vai no piscela Salta aí a rei que vai-nos atacar-se Imagina... Tu deixares... O teu telé cair... Uiii... Oh... Imagina isto que eu queria ver... Uiii... Caio... O guaxininho mano... Olha... Olha Lise... Atrás daquele aro... Ah... Não vejo... Ah... Está ali puto... Guaxininho mano... Puto... Olha o tamanho... Puto... Na imagem não parece assim tão grande... Um bongo... E na América do Norte ficam os guaxininhos Oh... Isto fica tipo... Na... Fica mais ou menos... No Brasil... Os peitos que apanha é o Brasil... Uruguai... Ou então perto do Uruguai... Chega muito perto do Uruguai se não chegar... Depois apanha Bolívia... Ah... O Peru... A Venezuela... Colômbia... E Equador... O único país que... O único... Ou os únicos países da América... No sul continental que não apanha... Acho que é a Argentina Uruguai... E acho que também... Há nas Guianas... Na Guiana Francesa... Suriname... E Guiana... A Guiana... Acho que é a antiga Guiana Uruguesa... Eu chamo só Guiana... 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 Oh... Tartaruga Uruguai... É tipo... No Caribe... Que está... Oh... É tipo... Que eu queria ver... Pronto... É perto da Flórida... Cá... Que há um espécie... É na Flórida... Flórida e mais alguns estados... E voltamos para o início... Não... Nós estivemos... Sempre perto... Dos dinossauros... Que era para ali... Mas a gente ali foi... Que parvo já procura... Oh... Olha o gajo puto... Onde é que está lá... Pico... 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 Vai lá para aquele lado... Para eu ver-te... Aqui... Vem para este lado... Tó... Tó... Zé... Pico... Novo... E aí... Ok... Mas... O gajo está a dizer... Quero... Quero... Quero que se inscreva no canal... Mas já tem 3... E aí... Pessoal, só um espetáculo. Pessoal, agora está a ver o espetáculo. E nós não vamos ver. E vamos passar também o espetáculo. E aí não vamos. E não iremos. Pessoal, espero que tenham gostado e diz tchau. Diz tchau, diz tchau. Pessoal, agora vamos para... Chega-me da cabrinha. Agora vamos fazer outra gente. Até logo.